Após conquistar mais uma insigna, após a exploração da cidade, vamos lá em direção ao Naruto e ver o último dos três lagos. Ele naturalmente enfrenta mais um dos líderes da Team Galactic, que são três líderes, então já sabemos quem vai aparecer logo, logo. Vamos lá fazer a estreia do movimento. Ok, escale. Pronto, escalamos. Ok, capa de Seifat. É... O que isso aqui serve? O que é isso, na verdade? Lá embaixo, capa de Seifat. Um plano embrilhado com tremenda energia espiritual. Ele é amado com um certo tipo de Pokémon. Ah, tá. É mais um item que eu tenho que dar para um tipo específico de Pokémon e aí vai evoluir. Tá, o Naruto, velho. Eu não estou surpreso. Só que alguém não está aqui, ele já entrou. É impressão minha ou... É, não. Foi só impressão. Eu achava que ele estava justamente no único quadrado disponível. Tá. O importante é... Olha ele entrando o lago. Chega! Vocês não vão continuar com isso, equipe galáctica! Ó, já acabou? Seus Pokémons não são ruins, mas você é tão fraco que me dá vontade de rir. Você honestamente pensou que poderia salvar o Pokémon do lago? E se tornar o campeão Pokémon? Vai sonhando, criança! Mas... É tão frio aqui. Vamos voltar ao QG e ver o Storm. E aí, posso vingar ele? Oh, eu não te conheço. Nos conhecemos na Cidade Eterna. Ouça, a equipe galáctica fará algo grande para o bem de todos. É por isso que você deve ficar fora do caminho da equipe galáctica. Não venha reclamar dos povos pokémons e coisas superficiais como essa. Não gaste seu tempo em dar o QG e ver o Storm. Agora, se me dão licença... Aí, Naruto, tu ouviu, né? Pra onde a gente tem que ir? É isso mesmo. Você não pôde fazer nada contra a equipe galáctica. O Pokémon chamado Uxie estava sofrendo. Eu vou ficar mais forte. Não é só perder ou vencer. Isso não é o bastante. Tenho que ser mais forte. Não basta apenas que esse outro treinador mais forte que já existiu. É preciso se esforçar de verdade. E ter uma ganha de determinação. Aí, cê tá certo. Eu tô sem, né? É. Eu não tô com meu Pokémon pro surf pra continuar a explicação do lago. Eu volto rapidinho. É, o problema é que cada membro do time faz falta. Mas vamos lá. Eu tirei justamente quem? O Luxray, que é o elétrico do time. Agora aqui, vamos ver todo o lago. É, antes de imaginar. É, Psyde que leva o 20. Tranquilo. Eu não sei se eu já vou aqui. Vamos continuar dando a volta pelo lago. Vê se tem alguma coisinha a mais além daquele caminho. Por exemplo, aqui é sem saída. No meio, a gente tem a caverna, que provavelmente o Luxray estava. Aí, ó. A caverna da Perspicácia. Aí, a gente vê outro círculo diferente. Diga-se, de passagem. É, mas a parte dos círculos... O pior é que eu não lembro como é que tava na outra caverna. Mas o importante é... A gente já viu onde o Luxray estava. Agora sim. Vamos tentar seguir o caminho por cima. Eu devia ter tirado sabe quem? O Gabite por motivo de... Ele é terra. E é... Tram. Ou seja, ele apanha muito pra gelo. Ok, é só um item. É, Pokémon quase level 40. Ok. Beleza, conseguiu o Nevasca. Nevasca não é de tudo ruim. Mas eu não vou acabar usando. Só pra descalte consciência. Vamos ver se tem um item lá. Eu não esperava um Brawl é o level 39 aqui. É, não tem item. Então é isso aí só. Vamos voltar pra parte da água. E sair desse lago. E aí o que eu vou fazer naturalmente? Voltar no centro Pokémon. Pra colocar o mesmo voador do time. E usar o Flay em direção a próxima cidade. Assim a gente chega bem mais rápido. Bem mais rápido mesmo. Ah, e caso você não queira usar o Flay. Naturalmente. Você pode fazer todo esse caminho aqui andando. Então assim. Simplesmente em... Você está aqui na cidade. Descer tudo aqui. Virar aqui. Descer aqui. Passar pra virar Celeste. Aí depois é isso aqui em Veruston. Ou eu faço isso. Que é muito mais rápido e fácil. Prontinho. Cheguei. E agora de volta aqui em Veruston. Vamos lá em direção ao esconderijo ultra secreto deles. E é simplesmente, ó. E aí, cara? É aqui? Aqui. Já ouviu essas antenas? Eu não sei o que elas fazem. Mas são antenas bem impressionantes. E aí? É você mesmo. Você nem deve se lembrar de mim. Mas eu nunca vou te esquecer. Por sua causa, eu recuperei o meu Carfairy. E o parceiro e eu nos separamos. E ele decidiu voltar para a Terra Natal. Ah, eu não senti nada. Não vi nenhuma salve do galpão. E aí? Ah, deixa isso comigo. Tenho aqui comigo a chave que abre o esconderijo da equipe galáctica. Um ataque frontal não é possível. Mas nós podemos entrar escondidos. Vai entrar também? Bem, você deve ter suas razões. Muito bem. Vou entrar no galpão. Nos vemos lá dentro. Aprece o máximo possível. Me juntarei a você em breve. Eu vou ter que entrar por aqui. Eu não posso ir pelo galpão? Não, eu acredito que eu posso. Você vai ficar me esperando só? Sakura. Muito bem. Vou entrar no galpão. Nos veremos lá dentro. Prepare-se o máximo possível. E me juntarei a você em breve. É, eu acho que eu vou entrar para a frente mesmo. Né? Tipo, eu acho que é falta de educação. Tocar esse para as costas. Vamos atacar logo de cara aqui. Tá? Que provavelmente vai ser a saída. E aí fica agora no centro ali. Me esperando. Quando é que vai aparecer? Lá no final, provavelmente. Lá. Esse é o quartel general da... Desculpa. Essa é a construção. Equipe Galáctica em Verboção. Energia cósmica para a vitória. Não seria maravilhoso se pudéssemos aproveitar essa energia ilimitada? É, até onde eu sei não existe energia ilimitada. Mas tudo bem. E aí? Nós, Equipe Galáctica, vamos pegar tudo o que pode ser pego. Vamos eliminar tudo o que for necessário. Essa é a política da Equipe Galáctica. Ou a sua política, né? A Equipe Galáctica conduz pesquisa e desenvolvimento sem descanso. Nós focamos no desenvolvimento de novos recursos energéticos. Ok. É porque é aquilo. Não existe energia ilimitada. Mas a gente pode investir em energia limpa, né? Você é muito jovem para nós. Você pode entrar quando for mais velho. E aí? É isso aí. Eu não consigo fazer nada aqui ainda. Pode estar ligado. Uma chave especial é necessária. E aí? Eu não conseguiria a chave especial. Eu acho que eu vou ter que ir no galpão mesmo. Graças a por isso que o Lucky Ornão está bloqueando a minha passagem. Então vamos lá. Em direção ao galpão e... Entrar pelas costas pelo jeito. É ele que vai ir de frente contra tudo e todos. Em outras palavras, quando eu chegar no líder ele aparece. Talvez depois que eu vencer. É o que a gente imagina. E aí? Ah, vou lá. Fiz você ficar esperando. Eu vou usar a chave do armazém da equipe galáctica. Kirk. Consegui. Está aberta. Eu vou na frente. Não quero te expor ao perigo. Eu acho que eu vou ter que salvar ele, né? Antes? Tá. Pedra Crespir. O que é? Ataques do tipo pedra, por acaso? Pedra peculiar. Que vai ser a espécie de pokémons evoluir. É tão escuro como o escuro pode ser. Ok. Ou seja, mais um dos itens de evolução. Eu interajo com esse aqui? Não. Então só vamos. Só vamos. Hum. Certo. Tudo escuro. Batalhas. A equipe galáctica liderará todos os pokémons da sua natureza. Uahaha. Equipe galáctica ser a dona de tudo. Aqui você não é batalha. Detalhe que o som aqui é um pouquinho mais alto. Mas é como eu já disse. Se a minha configuração estiver certa, não vai estar muito estourado o áudio. Mas só pra garantir. É, o grano meio por cima parece certo. Mas qualquer coisa o erro da edição vai resolver pras próximas gravações. Porque essa aqui vai ficar do jeito que tá. E vamos começar as muitas e muitas batalhas. Bem, o que temos aqui? É um treinador perdido. Tá, e com um ataque normal tudo fica mais fácil. Você só está perdido, mas venceu. Isso me irrita ao extremo. Você invadiu logo o nosso QG. Você deve ter perdido a noção do perigo. É, nesse sentido que eu tô perdido. Tá, agora vamos continuar. Opa, itens. Zinco. Zinco é velocidade, eu acho. Se não for, tudo bem. Vamos só ir descendo tudo até finalmente encontrar o zinco. Ela aumenta a defesa especial. Ah, tá. Bom, eu acho que é. Não pode mais usar. Vai o Draper mesmo. Ele já tá sendo focado em ficar tancando. Então, vai continuar tancando. Tá, continuando todo o caminho. Aqui, ó. Só escondido no cantinho. Com esse assustador Sharon, há uma criança como você por perto. O QG não é mais tão seguro quanto antes. Você mudou tudo. Até a personalidade desse local. Eita aí, Grant derrotado. Ah, cara. Pode ficar se acabando disso. Se nosso chave cartão especial, você não vai chegar muito longe. Então, não lembra da equipe galáctica. O que vai fazer agora? É pegar essa chave cartão aí. Né? Já que você deu a dica. Então, vamos só fazer aqui esse mundial de garantia. E continuar. Então, vai ser por esse caminho que eu vou conseguir achar cartão. E aí? Tá beijando muito, né? Sou um membro da equipe galáctica. Mas nem tenho um Pokémon. Eu sou o pior recruta. Mas, desculpa minha. Eu ainda não sei usar o teletransporte. Eu também não sei usar o teletransporte. Já que eu não sou um Pokémon. E aqui a gente volta a uma música mais calma. Tá. É, é meio óbvio, né? É o que vai acontecer aqui. Quem você pensa que é profanando as áreas do nosso QG? Pronto. Um pequeno e forte treinador você é. Exatamente. É isso que eu sou. No nosso QG, nós movemos usando painéis de teletransporte. Dúvido você entender como eles se conectam. É, só tem um jeito de se descobrir. Vamos nesse daqui. Onde é que eu sou? É, só tem um caminho. Eu não consegui invadir o computador, mas tudo bem. Ah, eu consegui. E aí a gente só avança mesmo. Claro que eu tenho a opção de simplesmente ir lá e usar o outro e ver onde ele leva. Que me parece uma opção válida. Na verdade tem que ser dito. Eu não sei exatamente que teletransporte que eu tenho que ficar usando pra liberar as coisas. Então vamos só ir voltando tudo. Se for o que me leva pro início, vocês já sabem, né? Eu passo rapidinho no centro Pokémon e entro de novo aqui. Ok, não é o caso. E ainda bem que eu opinei por voltar. Tá, arrebatar. Beleza. Tá, vamos ver aqui. Arrebatar é o 49. Ele tá bem aqui. É, na verdade, esse é o 39. Aqui, ó. Arrebatar. O usuário rouba o efeito de qualquer golpe de cura que o adversário tenta usar. É, 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 é o famoso extremamente excitacional. Mas é isso aí. Pelo menos assim a gente conseguiu mais um dos TMs. Então vamos só ir continuando. Passando de novo por todo esse teleporte. Que eu não vi nenhuma dificuldade assim. Porque agora que vem a parte da dificuldade. Vamos tentar sem o teleporte no início. Eu estou, tipo, perto assim de receber minha promoção a comandante. Vou impressionar o CF fazendo de você nosso novo troféu. Pronto. Ah, que que isso nunca tivesse acontecido. É, se é pra ser novo comandante, você tá bem longe. Não acredito que perdi. Provavelmente eu serei rebaixado a pior recruta. É, não exagera assim. Tá. Vamos usar o outro teleporte daqui. Hum, certo. Ele leva a um caminho. Só que às vezes esse caminho pode ter item. Mas eu vou tentar... Fazer primeiro toda a verificação certinho. E depois eu vou... Ir voltando. E você? As portas estancadas só abrem com uma chave especial. Agora, se eu fosse um cara do tipo humorista, eu diria. Mas eu realmente não sei. Eu não entendi a piada. Me explica a piada dele. Você é muito jovem para entender que os tempos mudam. Fique quieto. E veja a equipe galáctica construir o futuro. O futuro dessas piadas? Tá aí, level 37. É, tá começando a ganhar mais ataque especial. Que pra mim é bom. Opa, já quer aprender um movimento novo ainda. Então vamos lá. Naturalmente, esqueceu algum movimento. Invertar o cenário pra gente analisar esse. Caco de gelo. Usuário faz prestaços de gelo. E joga. Esse golpe sempre vai primeiro. Ok. Ataque de prioridade. Isso ajuda. Coisa de gelo mais forte. Acho que dá aquele suporte básico. Cabeçada é útil. Acho que eu vou chegar ao proteção mesmo. Porque eu não sou o tipo de pessoa de usar esse tipo de ataque. Então é isso aí. A vantagem é um ataque de prioridade. Só por isso. Então, e você? Eu não entendo de batalhas. E nem de força. Mesmo assim, conseguiu ter um pokémon. Eu desviei do meu caminho para batalhar. Você deveria ter me deixado vencer. Eu já ia cair na real. É... Não. Eu não vou deixar você vencer. Tá bom. Então, a... Braca. A ideologia da equipe galáctica. Tudo pertence à equipe galáctica. Olhe além do mundo. O espaço vai pertencer à equipe galáctica. Beleza. Pelo movimento, você é batalha. Certo? É... Você tá fugindo. Galeta de intruso. Tem algo podre em você. Prontinho. Tá. É o cheiro do meu pokémon. É... É um estanque. Então, já sabe, né? Pokémon Gambá. Tem algo de podre em nós. Estamos na frente das coisas. É... Tá. Tudo bem. Deixa eu fazer o seguinte. Moxíra. Eu tenho poção. Se eu tiver poção, eu já uso. Porque, vem... Ele tanca. Mas não... É ilimitado. Essa parte. Isso aí, ó. Assim, o Draven pode continuar treinando aqui. É assim. Ele é o melhor pokémon para treinar aqui? Obviamente não. Mas... Mas... Tá se ligando muito bem. Graças ao... Escalada. Tá. E assim a gente fez toda a exploração daqui. Vendo que vai precisar da chave de qualquer jeito. Em outras palavras. Agora a gente vai lá em direção ao teleporte. E o bom de sempre entrar nos teleportes. Porque se for um caso de... Ah! É só um item. Aí eu já pego. Né? Tá. Novamente aí. Parte de música calma. Cientista. Ei! Nossa, que jeito tem tecnologia de ponta. Uma criança melhor que entra como você deveria tirar suas mãos sujas dele. Mas eu tô só andando. Prontinho. Ah, vocês, seu pokémon, não faziam parte dos meus cálculos. É, porque você só usa psíquico que eu mando. Um pokémon dark. Sim, é dark de dark, mas é dark. Nosso service está tentando criar um mundo totalmente novo. Um mundo só para nós. Para a equipe galáctica. Eu acho que ninguém sabe que mundo ele tá tentando criar. Porque cada um dá uma visão diferente. Tá. Disco dúbio. Eu imagino que é um item para evoluir um certo tipo de pokémon. Um dispositivo transparente, cheio de dados duvidosos. Não se sabe quem o fez. E eu estava errado. Porque se eu não me engano é com o disco que a gente evolui o poligon. Então, o importante é seguir no caminho. Normalmente na parte subterrânea que tem água jorrada por aí. Ok, eu consegui de fato passar reto por ele. Tá, bomba de lodo. É um ataque do tipo terra. Agora a questão. É interessante? Aí eu já não sei. Possivelmente sim. Para mim? Acho que não. Ok, ó. Lodo suja jogar no adversário. Ele pode também envenenar o alvo. Ok, esse ataque aqui no caso é do tipo veneno. É especial e é forte. Mas é especial. Infelizmente. Ok, você não batalha. Ok, para aí é o discurso do Mestre Cyrus. Onde era mesmo? Tenho certeza que é no edifício galáctico na cidade de Verstom. Era para entrar na porta que fica perto da recepção, eu acho. Mas o que eu fiz com a chave? Cadê ela? Não me diga que isso aqui é a chave. É a chave. Chave da equipe galáctica. Ok. E por que eu fui em Pokémon? Estou me perguntando isso nesse exato momento. Porque a ideia é vir aqui e tem chaves lá embaixo. Faz tempo que a gente não vê os itens chaves, né? É faz muito tempo. Um cartão chave para desamar os sistemas de segurança no QG galáctico. Mas isso que perderam resulta em punição. E a punição é ficar sem Pokémon para ele se defender. E agora eu começo a usar isso aqui e liberar um novo caminho para mim. E aí? Então tá aqui. Tá, você eu já conversei antes. Tinha a porta lá, trancada, que eu não consegui fazer nada. Então eu posso... Eu passo no centro Pokémon? É boa. A porta magicamente está saindo do esconderijo para o centro Pokémon. E agora a gente adrenta pelo outro lado. E assim, em verdade, tem que ser dita. Eu posso simplesmente agora abrir todas as portas, né? Então, ó. Cheguei aqui. Ó, na frente de todo mundo. É todo mundo. É esse cara. Pronto. E agora eu consigo continuar subindo. Então vamos ver por esse lado aqui. Ah! Eu perdi a oportunidade de batalha em dupla. Se divertido, lando por nós não quiser ser um intruso sorrateiro. Sua alegria vai acabar em um piscar de olhos agora mesmo. Eu olho esses combates da vó 38 e penso. Sua alegria ainda vive? E o Snorante tem chances de ganhar? É, eu vou arriscar em uma batalha. Então você tem energia. Mas é tarde demais. O experimento está feito. Ok, então eu já cheguei tarde. E você? Você deve estar cansado agora. É a vez da equipe Galáctica brigar. Pronto. Mais uma vitória. O que? Eu não entendo. Por que essa sua... A sua... É sua. Isso aí, sua. Por que mãos são tão importantes para você? É por causa disso? Sim. Simples assim. Tá, agora aqui. Hum, um cientista. Vamos fazer pose? Pronto. Pose feita. Não vou permitir que você atrapalhe nossas pesquisas. Tarde demais. Com o Pornal 2 derrotado. Fui derrotado. Me sinto patético. Não se preocupa não, cara. Dá para fazer você se sentir ainda mais patético. Nosso mestre é um gênio da ciência. Eu vou lá com que o poder do Pokémon mítico seja nosso. Ok, agora aqui. O portal me leva para... Objetivo. Tchau. É simples assim. É o objetivo. A gente vê um Lurker ali. Hum, um livro. Este relatório está intitulado. As estátuas Pokémon de Eterna. E qual é o que eu quero ler? A placa da estátua Pokémon número 1. Na placa roubada. A criação de Dialga deu origem ao tempo. No riso há lágrimas e nas lágrimas há sorrisos. Assim como o tempo. O tempo flui e flui. Pois essa é a benção de Dialga. O texto azul foi encaixado com um dispositivo de alta tecnologia. Quer continuar lendo? Sim. A placa da estátua número 2. Na placa roubada. O nascimento de Palkia. O criador das dimensões paralelas. Vivo. Ainda sem vida. Se criou uma brecha no espaço. Para chegar ao mesmo universo. Esta é a benção de Palkia. O texto azul foi encaixado com um dispositivo de alta tecnologia. Então vamos lá. É só os dois? É só os dois. Então eu tenho 50% de chance de pegar o item. Eu acho que vai ser outro item pelo jeito. Da hidrogia da equipe Galáctica. Beleza. Então aqui a gente passa de novo. Aí ó. Eu consegui pegar o item no final. É máximo reviver. Assim. Pode ajudar. Sabe. Trazer um Pokémon que foi derrotado. Totalmente recuperado. É. Ultimamente eu tenho que comprar alguns. Porque. Realmente. Eu não ter. Parado assim. Ficar treinando os Pokémon. Está fazendo falta. Em uma ou outra etapa. Mas. Está dando para se virar muito bem. Nessa jornada. Isso aí está bem interessante. E aqui a gente consegue mais um item. Que no caso é o Caco Verde. É. A gente já descobriu para que servem os Cacos. Agora o problema é. Tem um ataque interessante para mim. Esse que é o detalhe. Agora aqui. O que eu vou fazer. Antes de ir lá. Ver com o Dunker. Lembra que tinha mais uma porta trancada. E prontinho. Está aqui aquela outra porta trancada. Vamos ver o que eu consigo. Talvez eles são só itens. Então é. Tudo isso. Pelo frustração. Nossa. É. Vamos voltar lá para o palco. Tá. Só para garantir. É isso aqui que eu tenho que entrar. Tá. E assim a gente retorna. A parte do palco. Para poder seguir com as interações. É natural que tenha bastante gente. Psyu. Aqui. Aqui. Vem aqui. Essa reunião da equipe galáctica. O que será que estão planejando? Camaradas da equipe galáctica. Escutem-me. Como alguns de vocês sabem. Meu nome é Cyrus. Este nosso mundo é primitivo. Em outras palavras. Incompleto. Sempre houve. E sempre haverá. Uma luta pela sobrevivência. Neste mundo. Tanto os humanos. Quantos os pokémons. Também estão incompletos. Por sermos tão diferentes. Nós lutamos. E nos machucamos. É. Lamentável. Eu odeio toda essa imperfeição. Detesto de todo o meu coração. O fato de sermos tão incompletos. O mundo deve ser completo. O mundo deve mudar. Então. Quem irá mudá-lo? Eu. Cyrus. E vocês. A equipe galáctica. Sim. Todos nós. Juntos. Nós estudamos cada mito para descobrir os seus detalhes. Juntos. Capturamos os pokémons lendários. E agora. A equipe galáctica conseguiu a energia para mudar o mundo. O poder dos sonhos está ao nosso alcance. Entendam. Camaradas. Meu maior sonho está prestes a se tornar realidade. A todos que irão ao Monte Kurenert. E aos que ficarão aqui. Nossas missões são diferentes. Mas nossos corações batem em unison. Viva a equipe galáctica. Uuuuh. Uuuuh. Mestre Cyrus é o maior. Entendi. Aquele é Cyrus. O líder da equipe galáctica. Foi uma bela performance. Nem parece que ele tem apenas 27 anos. Mas. Criar um mundo apenas para a equipe galáctica. E mais ninguém. Isso é um absurdo. Não consigo acreditar. Um novo mundo. Como seria isso? E como assim um mundo incompleto? Investigar essas coisas é trabalho da polícia internacional. De fato. Eu sou um membro. Logo. Esse é meu trabalho. E vamos nos apressar aqui. Tome bastante cuidado. Beleza. Vamos começar a investigação. Que o pessoal foi embora e nem perceberam a gente. Ok. Tá. É um lugar para descansar pelo jeito. Será que é da soneca da equipe galáctica? Certifique-se que a cama está vazia antes de deitar. Hum. Aqui me parece vazio. É uma cama. Chega uma soneca? Sim. Será que eu rapidamente adormecer na cama? Algo extremamente seguro, né? Tipo. Eu estou no QG dos inimigos. Deixa eu deitar aqui na cama. Ok. Um. Oh, que boneco. É. Itens de luta. É. Tá. Então vamos só ir seguindo. Aí. Batalha em dupla. Eu quero fazer uma coisa. Vamos me arrepender dessa escolha? Talvez. Mas a verdade tem que ser dita. É só eu voltar lá e recuperar. Vamos colocar o Snorante em sua primeira batalha. Será que eu vou colocar com o Draperon mesmo para acompanhá-lo? Não. Vamos colocar com o Gobite. Porque normalmente estão usando pokémons do tipo veneno. Aí eu uso ataques de terra para ter vantagem. Então vamos lá. Batalha em dupla. Dependendo dos pokémons, vamos ver só o resultado dessa batalha. Vocês estão gostando do passeio não atualizado e alarmante? Pelo QG da equipe galáctica? É. Eu estou achando bem mediano. Olá, pequena criança. Você ganhou fama, a equipe galáctica. Vocês disseram que quem te derrotar vai receber uma promoção. É. Boa tentativa para vocês. É isso. O Snorante foi super bem na sua primeira batalha. Preciso fazer o que eu quero. Perdi minha promoção. Ele simplesmente fez o que? Ele congelou o inimigo. Né? O que há de tão especial em você? Você é como qualquer outro treinador criança que tem por aí. É que eu tenho uma coisa que elas não têm. O poder do protagonismo. Não importa o que aconteça com a construção da equipe galáctica. Logo, tudo vai pertencer a equipe galáctica de qualquer modo. É, é. Eu acho que não. Tá, vamos continuar. Três portais. Vamos começar. Então, uma escada. Beleza. Próximo portal. E assim, o portal que tiver apenas um item, eu já pego o item e é isso. Segundo portal. Segundo portal. Aqui, ó. Falando item. Tá, ó. Elixir máximo. É assim. Agora tem uma cama pra eu descansar. Então, né? Não vai ajudar tanto. Vamos voltando. E o terceiro e último portal me leva para... Então... Aí, ó. Mais um item. Proteína. É isso aí. Vamos naturalmente usar a proteína. Então, mochila. Dá proteína. Medicamentos. Lá embaixo. Como sempre. Lá. Aqui, ó. Proteína. Vamos perder bastante o ataque. É aquilo. Infelizmente, a gente não tá adiantando mais. Então, tem que ser outro que tá usando bastante ataque físico. Que é praticamente quase todo o time. É, vai o... Vai o drop mesmo. Então, é isso. Com isso aí, a gente fez o quê? A gente entrou nos três portais. Onde só um é o caminho. Os outros dois é literalmente item. E aqui, agora. Vamos seguir, então. Novamente com o nosso caminho. Subindo. Ok, lugarzinho escurinho. É, ele promete ser complicado. Complicado. Chogar Byte mesmo? É, vamos diga Byte. E dependendo da batalha, ele já derrota o primeiro. E aí? Então, você veio. Suponho que ouviu o meu discurso. Um monte de mentiras, é claro. A única verdade é que eu quero criar um novo mundo. Mas, esse mundo não é para a gente do tipo da equipe galáctica. Eu busco um mundo inteiramente novo, exclusivamente para mim. Se não for assim, nunca poderá ser um mundo perfeito. Você viu meus seguidores. Já deve ter notado como eles são inúteis e incompletos. Nenhum tipo de você está aqui. Posso ver na sua cara. É por Ux, Mesfin e as Elf, não é? Você quer salvá-los? Eu não preciso mais deles. Já terminei com eles. Se o seu coração pede que você o salve, vai em frente. Eu não ligo. Vai e me põe o trabalho de me livrar deles. Mas, devo dizer. Você é um espécime notável. Esses pokémons não têm nenhuma relação com você, não é? Mas, mesmo assim, você veio resgatá-los por piedade. São emoções tão inúteis. É inlógico e irracional. Piedade e compaixão são produtos do coração fraco e carente de um ser humano. Ou se for movido aqui por tal sentimento medíocre, vá se arrepender de ouvir seu coração. Naturalmente, a música tema dele é como essa. Cyrus. É, comecei mal. Olha, eu confio. Acabar. Eu devia ter que colocar para trocar de pokémon. Eu espero que eu vá mais rápido, mas não. É, fazer o quê? Fazer o quê? É, Inferno Ape. Vou mostrar para ele o que é um soco rápido de verdade. Né? E pronto. O Tassin Zinzo também é derrotado. É, até que demorou bastante para cair a vida dele. Mas, de boa. Se não, eu vou te ganhando mais experiência. Logo, logo, o Devil Parts dele é de novo. Crobat. Ok. Então, ele evoluiu. Luxray. Já sabe, né? Ele voa, logo, toma ataque elétrico. Por enquanto. Depois vai ser ele voa, logo, toma ataque de gelo. Ou elétrico. Vai do meu humor. Mas, primeiramente... É, infelizmente, ele é mais rápido. É de se esperar. É porque, se vocês veem a diferença de nível, não está gritante assim. Será que ele tanca? Eu acho que não. É pior que ele não tanca, porque foi um crítico bonito do nosso Luxray. Então, agora... Dá para o 39, naturalmente. Eu disse que estava quase ganhando nível. Então, está aí, ó. Agora, sim. O último Pokémon. Murkrow. É, vai ter meu ataque elétrico e é isso. No caso, é o Mushkrow. Que é a evolução. Meu último Pokémon. É. Toma uma presa aí, trovão. É aqui. É o seu último Pokémon. Deve ser forte. É. Infelizmente, ele é forte. Tancou o ataque do Luxray. Bom. Recuo. Eu posso perder se esse ritmo continuar. É, você vai perder. Aceita. Tipo, simplesmente, eu posso aplicar o quê? O Flint? Ou o Paris? E aplicou o Flint dessa vez. Eu vejo o quão poderoso é o nosso Luxray. Depois de provar o seu poder. Interessante. E um pouco curioso. Muito obrigado por seu dinheiro. Entendi. Você realmente tem talento. E a base do seu poder é a compaixão pelos Pokémons. Que desperdício. Tais emoções são meras ilusões. E como todas as ilusões, elas desaparecerão com o tempo. É por isso que abandonei tais emoções e sentimentos inúteis. Mas isso não importa. Eu duvido que você entenda a minha posição. Dito isso, reconheço que você é forte e tem coragem para vir aqui. Essa é a sua recompensa. Cuidado. A bola mestra é a Pokébora perfeita. Ela vai capturar qualquer Pokémon selvagem sem nunca falhar. Mas não é algo que eu precise. Diferente de vocês, treinadores, não sou amigo ou parceiro dos Pokémons. Diferente de outros membros da equipe, não uso Pokémons como ferramentas. Ao invés disso, faço do poder dos Pokémons o meu poder. Se quiser salvar os Pokémons dos Lagos, pego o teletransporte acima. Eu vou para o Monte Coronet. Chegarei até o topo para cumprir o meu destino. Lá eu poderia criar meu novo mundo. Bom, é isso aí. Aí eu só tenho que usar aquele teletransporte. Mas vindo para cá, o que eu consigo? Ah tá, ele bloqueou a passagem. Ok, vamos entrar nesse portal primeiro. Ok, é que vai ter coisa, pelo jeito. É, primeiro restaurador total. Tá, vamos ver, e você? Me sinto horrível pelo que fizemos. Esse experimento foi longe demais. Não tenho certeza se poderia suportar o que o mestre Sálios fará. Tem algum suspenso e um fluido verde. Tá, isso aqui parece diferente. É, mas não interage. Ok, aí vai ter coisa importante. E você? Ah, me sinto muito mal para dizer algo. Mas isso que nós fizemos, o que será usado? Tá, só para descaro de consciência, eu vou ver o outro portal, porque às vezes eu posso recuperar a vida dos Pokémons, porque como vocês viram, Gabate já caiu. E aí eu apareço onde? Ah, aqui é a do auditório. Ah, então valeu a pena. Pronto. Qualquer coisa, isso aqui também vira print. Eu ainda tenho que decidir o que eu vou usar como thumb do vídeo, mas acho que a gente já tem mais uma opção. Aproveitar a cama lá. Ok, terminei o descanso, agora sim, vamos nessa. Então, aqui a gente já conversou, vamos só seguir. Ok. E aí? O Kuxer está selado aí dentro. Ele parece estar sofrendo com os olhos bem fechados. Esse pequeno abre os olhos dele. E aí? Você veio até aqui só para salvar alguns Pokémons? Eu só se esperava por isso. Na verdade, não entendo o nosso chefe. O que deixou uma criança como você andar por aí livremente? Nós pegamos o que a gente quer. E o que não queremos, só eliminamos. Mas, já que você se deu ao trabalho de vir, vou lhe dar as boas-vindas. Considera isso uma retribuição pelo que você me fez no lago. Quer dizer que é uma segunda oportunidade de você perder para mim? Eu acho que vai ser exatamente isso. Infelizmente, o Gabite não é bom contra o Golbat. Tá, mas ele vai ser muito importante para as próximas atalhas. Eu não vou riscar no Ranch agora. Eu vou só mandar o Luxray mesmo. Tudo que eu preciso é dar a sorte de ele não usar. E usou o raio com fusão. É. Complica. Bom, só tem uma coisa que eu posso fazer agora. Violet Surreal, eu confio. Você consegue. Isso vai finalizar em uma única porrada. Vai com muita atenção. É. Já fez um excelente trabalho. Então, vamos lá. Vamos. Confiança. Ih, não confio é suficiente. Vamos tentar de novo. É a guerra de presas. Você tem que provar que suas presas são muito mais fortes. Eu estou envenenado. Mas, isso não é suficiente. Você consegue, viu? Se recuperou da confusão. E assim o Golbat derrotado. E aquilo, dentre todos os pokémons que eles usam, justamente um dos Pux que o Golbat não tem chance. Foi o que começou o combate. Mas, de boa. Eu acho que eu tenho um antídoto. Tá, Bronzor. É aquilo. Psíquico. E levar o quê? Hum. Aqui é Dark. Será que eu arrisco? Acho que não, né? Vamos dar um Inferno Ape mesmo. E aquilo, Bronzor. Ele ainda não evoluiu? Ou vai evoluir só para o final? Eu sei que ele tem uma evolução. Enquanto não vem evoluído, a gente manda aquele Brasa básico. E aí, você tanca? É, infelizmente ele tanca. Triste. Muito triste. Mas vamos lá, Inferno Ape. Eu confio. É só mandar um Brasa. Igual você fez antes. E aí, vocês veem como eu estou com confusão atrapalha. Mas, de boa. Porque agora, o Inferno Ape vai dar o seu ataque. E vai derrotar esse Bronzor. Olhem com muita atenção. Continuem olhando. Ele vai conseguir. Vai ser na próxima porrada. Porque isso aí não é suficiente para finalizar ele. Então, vamos lá. Com atenção. Então. É. Acho que é isso, né? Eu acho que eu vou ter que mandar um... Outro Pokémon agora. É. É, o triste aqui é a parte de estar envenenado. Mas, de boa. Vou acabar levando um daninho a mais, mas eu me viro. Vamos dar um Mastigar. E é isso aí. Agora o Bronzor foi finalizado. E o último Pokémon dele, que eu sei que é o Toxicron. Por isso, Gabaxe. Ponto. Então, tá aí, ó. Toxicron. Então. Acabar de aqui, prova esse poder. Pode ser com ataques de terra. Pode ser com ataques voador. O importante é. Que essa coisa também não tem uma maneira de me deixar confuso. Tá. Ele tá tremendo. Ou eu que tô tremendo. Nem prestei atenção. Importante é. É. Foi metade da vida. Ó, usou o quebra-treira. Tá de boa. Gabaxe, tanca. Tanca bem de boa. Viu? Bem de boa. Agora. O último ase dos ares. É. Sobrou um pouquinho de vida. Bem pouquinho. Ah, sem problema. De boa. Não chegou nem metade da vida. Então ele vai tancar de novo. E tá aí, ó. Foi crítico. Aí complica. Aí complica. É, Luxray era com você. Aqui. Você tem que provar o... Porque você é o mais forte do time. Então, vamos lá. Se bem que eu me franei porque é o mais forte. Mas você é o segundo. E tá aí, ó. Nossa. Isso foi muito triste. A vidinha. A vidinha que faltou. Eu vou me arrepender disso? Eu vou. Drapion. Eu pensando aqui. Manda um Snorante. Eu tenho um ataque de prioridade. Aí é só acertar. Mas vamos lá. Escalada. E pronto. E tá aí. Toxic Crow. Que deu bastante trabalho derrotado. Deu mais trabalho que o líder. Diga-se de passagem. Você é forte, criança. Mas ainda sinto para você. Não é possível. O que fez você ser tão forte? Que seja. Deixarei você livre. Aperte o botão dessa máquina para libertar os três pokémons. Agora que eu fui reparar que estão os três. E você? Ah. Saturno até mesmo saiu. Os derrotados por uma criança. O estado da equipe galáctica está preocupante. O plano de saibas no topo do Monte Coronet também. Não sabemos se vai funcionar. Hum. Talvez outra opção devesse ser considerada. Uma à altura do gênio Kramor. O Krahor. Tá. Então vamos lá. Aperta o botão para libertar os pokémons. Sim. Nossa senhora forjou o Ero Vermelho a partir dos cristais extraídos desses. Três pokémons. O Ero Vermelho era o que ele precisava para comandar algo no Monte Coronet. Mas que tudo isso é necessário para criar algo. Mas. Isso é tudo que eu sei. Vai saber o que ele planeja fazer lá. Você vai ficar aqui? É. Por isso você vai ficar aqui. É. Esqueceu de te ensinar o teleporte. Mas é isso. Pelo menos libertamos os três pokémons do lago. Provavelmente eles vão estar agora nos lagos para possível captura. Assim. Batalha. E coisas desse tipo. Mas. Mas. Como toda a história aqui já está indicando. É para eu ir em direção ao Monte Coronet. Aqui. Ele é transportador da equipe galáctica. O Cornel Verde te manda de volta ao térreo. Avante para um novo universo. Equipe galáctica. E pronto. Como eu disse que esse aqui seria o último teleportador que eu usaria. O que? Nossa. Agora. Então é isso aí. Pera aí. Eu estou certo sobre o pokémon? É. É o Riouro mesmo. A pré-evolução do Lucario. Quer dar um apelido? Não. Então é isso aí. Vamos só mostrar aí rapidinho. Eu já passo no centro de pokémon e tiro ele daqui. Aí ó. Riouro. Natureza. Ele é tímido. Vai ficar muito bom essa anotação. Quartel Galáctico. Né? Ele gosta de doces. É. Né? Tá. Foco interior o pokémon é protegido de ter medo. Tá. Ele não tem medo. Ó. Ataque rápido. Previsão. Resistência. Usar. Se segura qualquer ataque. Deixar todo mundo de PV. A chance de pagar. Aumenta-se usado muitas vezes. É praticamente. Usa uma vez só. Então tá aí. Ataque rápido. É o que ele tem. Então é isso aí. E o lado bom que agora o Riouro pode sair. E eu coloco outro membro aqui no time. Tá. Vamos lá. Primeiramente. Primeiramente. A gente tem que passar no centro de pokémon e se recuperar. Depois vamos em direção ao Monte Coronet. Aqui no centro de pokémon. É em cima. É. Acontece. Acontece. Vamos nessa. A gente tem que passar na cidade. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.